Olha aí a Asa Branca carregando paia de carnaúba Um dos maiores produtores de pó de carnaúba é o estado do Piauí Mas o do Maranhão também produz pó de carnaúba E aqui estão carregando a paia do Adair Que os cearenses carnaúbeiros deixaram aqui na Asa Branca Olha aqui a Asa Branca que carrega até paia de carnaúba Que os cearenses deixaram com o Adair Abandonou os montes de palha nos celeiros Olha aí ó, olha aí meu parceiro aqui, quem conhece? Olha aí ó, quem conhece aí a Asa Branca aí ó Olha aí ó, aqui é o maior mecânico, o lendário, o maior mecânico vivo Aqui no povo Adair Coqueiro Olha aí a Asa Branca aí ó A Asa Branca aí, basta triscar menino, basta triscar Olha aí ó, carregado de paia